Música Aqui gente, na nova tecnologia, às vezes você vê hoje uma grande empresa. Fala-se, essa grande empresa é a grande geradora de impostos de renda. Para nós, às vezes, aqui estarão as grandes empresas que gerarão emprego, renda e contribuição para o povo de Berlândia. E o Berlândia hoje está colocado entre as cidades mais modernas do Brasil. E nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que evoluir com o tempo, estarmos sempre presentes e buscar estar sempre à frente das ações. Música Hoje é um dia de celebração e de compromissos. Celebração da visão, da persistência do prefeito Odelmo Leão, que há anos batalha para que o Berlândia tenha um polo tecnológico à altura da sua grandeza. E hoje nós temos aqui a entrega de 32 lotes com infraestrutura completa para que os empreendimentos de base tecnológica aqui se instalem com incentivos e subsídios do município. Música Eu fico muito emocionada de saber que a gente faz parte dessa história. Da história de Berlândia, de uma história de mudança. O que a gente entende? E a vida inteira eu conversei com Odelmo, ele estava falando das cidades inteligentes, né prefeito? O tanto que isso muda, muda comportamento, muda cultura. Música 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 Música